O Panteão de Paris Era para ser uma igreja em homenagem a Santa Genoveva Que é a padroeira de Paris Não vamos confundir com as padroeiras da França Temos duas Santa Terezinha do Menino Jesus e Santa Joana d'Arc Mas aqui era para ser uma igreja em honra e em homenagem a Santa Genoveva Mas com a Revolução Francesa o destino dela mudou E se tornou um grandioso monumento funerário Onde estão aqui sepultadas personalidades muito importantes da história da França Eu vou mostrar para vocês hoje com o máximo de detalhes que eu puder mostrar Então você vem comigo, vocês vão gostar muito É um ponto que não pode faltar também na sua visita, tá bom? Vamos lá então? Vem comigo! Olha, eu vim aqui atrás do Panteão só para mostrar para vocês Aqui é a igreja Saint-Étienne du Mont Que fica aqui do lado Ó, essa igreja é interessante também Se você já viu o filme Meia Noite em Paris Vocês vão lembrar Tem uma cena ali numa escadinha Mas o que eu quero mostrar é o seguinte Essa igreja, ela guarda os restos mortais Da Santa Genoveva Que era para estar justamente no Panteão Não é? Mas acabou Ficando aqui na igreja Saint-Étienne du Mont Bom pessoal, acabamos de entrar E olha que imagem Que lugar incrível Impactante É imenso, imenso Olha que espetáculo Eu vou tentar mostrando para vocês Todos os detalhes Incrível, incrível Vamos lá Vem comigo Olha, uma das grandes atrações aqui do Panteão É esse pêndulo Que é o pêndulo de Foucault Esse que é o original Do final do século XIX É um pêndulo de 17 centímetros Uma bola, né? Ali na ponta Essa bola que vocês estão vendo Tem 17 centímetros de diâmetro 28 quilos E está ligado a um fio De um cabo De 67 metros de altura Até lá no alto Lá no meio 67 metros de altura E é um mecanismo O que a gente O que a gente pode Através da rotação Da terra Verificar o horário Ele marca o horário Ele marca o horário certinho É incrível Incrível A precisão E como esse sistema funciona Impressionante Está aí Está aí Uma das grandes atrações Aqui Fica bem no meio Do Panteão Para vocês terem Uma visão um pouco mais Aberta Justamente onde Ele fica Existem aqui Nas paredes Do Panteão Dezenas de afrescos Que Mostram Cenas históricas E Cenas emblemáticas Essa por exemplo É a coroação Do Papa Leão Terceiro Coroando Na verdade O grande Imperador Carlos Magno No Natal Do ano De 800 Olha que fantástico O afresco Ele não termina aqui Ele tem toda Olha só Ele é dividido Em três Tem essa parte Aqui O povo ali Comemorando Essa coroação Aqui a coroação E ali também Uma parte da cena Não sei se vocês Conseguem dimensionar Isso É muito grande É muito grande Deve ter quase Seis metros De altura Aqui eu me afastei Justamente Para vocês terem Uma ideia Da proporção Ali Do Do afresco Na parede Olha que espetáculo As três partes Dá para ver daqui Em cima ainda Tem mais afrescos Essa é só Uma das paredes Vamos ver mais Aqui um afresco Que mostra Clóvis Que foi o primeiro rei Da história da França Na batalha de Tolbiac Clóvis Que para quem não sabe Foi o primeiro rei Inclusive Que transformou A França No primeiro País Católico Olha como é imensa Ainda As cenas Elas Se dividem Em três partes Aqui Incrível Incrível Olha aqui Mais uma E essa cena Justamente Do que eu acabei De falar Que é o batismo De Clóvis Fazendo assim A França Ser conhecida Como a filha Primogênita Da igreja Católica Apostólica Romana Esse foi um momento Muito importante Histórico Que definiu Todo o futuro Da França Bom O Panteão Como eu disse Ele é um monumento Que acabou Se tornando Emblemático Para a Revolução Francesa Então aqui Por exemplo Uma escultura A Glória Dos generais Da Revolução Francesa Aí está E aí vocês podem reconhecer Essa figura Que está A cavalo Será que vocês Conseguem identificar? Eu vou dar Uma ajudinha É Aquele baixinho Mesmo Napoleão Bonaparte Que foi um Grande general Ele se destacou Muito Na Revolução Francesa Construiu Essa base Para depois Se tornar O grande Imperador Aqui ainda Apenas Um general Aqui é um monumento Dedicado A Diderot Que foi um dos Grandes Pensadores Iluministas E detalhe Foi um dos Também Editores E Um dos Co-fundadores Da Enciclopédia Então olha aqui Uma homenagem É um monumento Em homenagem Aos Enciclopédistas Diderot De 1713 A 1784 Bom é claro Que não poderia faltar Em meio a esses Afrescos Maravilhosos Aqui A vida Da grande Santa Joana d'Arc Aqui é o começo Dela Olha É um conjunto De quatro Afrescos Olha que fantástico Esse daqui O momento Que ela Escutava As vozes São Miguel Santa Catarina Chamando ela Para a vocação Para a vocação De guerrear Na guerra dos 100 anos Contra Os ingleses E poder assim Conquistar Reconquistar A França Entregar Para Carlos VII O rei Aqui Ela justamente Nos campos de batalha Olha aí Que fantástica Essa cena Magnífica Né Aqui Ela já Gloriosa Na coroação De Carlos VII Na Catedral De Hans E finalmente O momento Dramático Dela em Juan Onde ela é Julgada Condenada A fogueira Queimada Viva Em Juan Realmente Fantástico Esse conjunto Aqui De afrescos Dedicado A vida E trajetória De Santa Joana d'Arc Magnífico Bom Aí vocês Podem ver Mais um afresco Mais uma Personalidade Importante Importantíssima Na história Da França Que foi O grande Rei Luiz IX São Luís O único rei Da história Da França É canonizado Pela igreja católica Apostólica Romana Então aqui também Existem Esses Afrescos Que Mostram um pouquinho Também Da vida De São Luís E um dos Uma das coisas Muito interessantes Muito interessantes Realizadas por São Luís Foi a conquista Dos fragmentos Da coroa de espinhos Das relíquias De Jesus O prego O prego Foi utilizado Na crucificação Fragmentos Da coroa de espinhos E Foi conquistado Por São Luís E ele construiu A Saint-Chapelle Para abrigar Saint-Chapelle Que é uma igreja Belíssima Aqui de Paris Você precisa conhecer Também Toda em vitrais Linda Para abrigar Essas relíquias Que existem Até hoje Não lá mais Estavam em Notre-Dame E agora estão Muito bem guardadas Em algum lugar Por aí Depois do incêndio Em Notre-Dame Bom Fantástico Uma figura Muito importante Aqui da França Também São Luís Bom pessoal Aqui nós estamos Diante de Essa escultura Belíssima Praticamente É um monumento Isso né Que É Ela faz alusão A Convenção Nacional Que aconteceu Entre 1792 A 1795 Foi o processo Ainda da Revolução Francesa Né Isso foi depois Da formação Da Assembleia Então Houve também A Assembleia Constituinte Para depois Vir a Convenção Nacional E por fim A Instauração Da República Então aí está Existem personagens Aí todos Tem um Ou um simbolismo Ou representam realmente Uma personalidade Ali Napoleão A gente vê ali ainda Também Seu cavalo Não é Muito bem Ao fundo A gente já vê Ali Inclusive tem um Mosaico Belíssimo E aí sim Mosaico ali Interessante Parece que tem ali A esquerda Santa Jona Dark E talvez Eu não sei Aí eu teria que ver Também alguma referência A Santa Genoveva E aí sim São as marcas Deixadas Para o que seria Uma igreja Como eu disse No início Em homenagem A Santa Genoveva Acabou se transformando No Panteão Que significa o que A palavra Panteão Que é Todos os deuses Então Acabou sendo Um monumento Pagão Ou dedicado A todos os deuses Bom Aqui mais um conjunto De afrescos E esse Representando A morte De Santa Genoveva Ela está aí Em seu leito De morte É um conjunto De afrescos Que retratam A mesma cena A única cena E Está aí Tinha que ter uma referência É claro A Santa Genoveva Mais uma vez A Padroeira de Paris Bom Se você chegou No vídeo até aqui Você vai se surpreender Porque agora que Nós vamos inclusive Continuar A visita Depois de toda Essa maravilha Que vocês viram A visita Continua para cá Tem a parte ainda Do subsolo Então É essa Que vocês vão Inclusive Se impressionar Tá Antes de descer Ainda vou dar Essa última Imagem Aqui para vocês Terem uma ideia Do tamanho Disso daqui Espetáculo Né Aqui tem uma maquete Que é sensacional Olha os detalhes Dessa maquete Feita de pedra Olha que maravilha Incrível hein Deve ter mais ou menos Uns 4 metros De altura Bom pessoal Agora nós estamos Já na cripta Aqui do Panteão E é aqui Onde tem Os túmulos Das grandes Personalidades Da história Da França E a gente Começa com Jean-Jacques Cousseau Esse homem Com certeza Você já Estudou ele Nos livros De história Foi um grande Filósofo Um grande Iluminista Ele que realmente Foi praticamente Quem inspirou Todo o iluminismo Esse movimento Que mudou A história Da França E do mundo Marcando sobretudo A revolução Francesa Aqui na França Né Tá aí O túmulo De Rousseau Aí inclusive Saindo do túmulo Uma mão Com uma tocha Que representa Justamente O iluminismo E aqui Olha que fantástico Essa É a escultura E ali atrás O túmulo De ninguém Menos do que Voltaire Esse que também Foi um grande Filósofo Iluminista E Sem dúvida Uma personalidade Também Muito importante No contexto Da revolução Da revolução Francesa Tem muitas frases Né Eu me lembro De ver Muitas frases De Voltaire Mas uma Me chamava Muita atenção Se Deus Não existisse Seria preciso Inventá-lo Tá aí Uma frase Para se refletir Agora nós estamos Diante de um dos túmulos Mais conhecidos Aqui Do Vitor Hugo Que é um dos Grandes Romancistas Franceses É Fantástico Ou a escrita Para os deficientes Visuais Que são esses pontinhos Em alto relevo Aqui estamos vendo Uma Escultura Uma Uma Busto Dele Eu quero agora Entrar Na Na sala onde ele está Sepultado Luiz Braile De 1809 Em 1852 E fazer uma homenagem Sobretudo aos Aos deficientes Visuais Que me acompanham Eu estou entrando Agora aqui Dentro da sala E a esquerda A parte superior É que é O túmulo Fica aqui Olha Eu estou descrevendo Assim também Até com mais detalhes Porque Eu fico muito emocionado Por Saber Que Os nossos vídeos Chegam Aos deficientes Visuais E eles me mandam Mensagens Agradecendo Que eu descrevo Paris Com tantos detalhes Que Eles conseguem Até Ver De alguma forma Imaginar Melhor Paris Através dos meus vídeos Então Fica aí Minha homenagem E o meu Agradecimento A todo esse Público De deficientes Visuais Que me acompanham Tá Um grande abraço Um beijo No coração De todos vocês Tá aqui o túmulo Eu estou mostrando O túmulo É Tá escrito Não é? Luiz Braile Embaixo tem A data Do nascimento 1809 A 1852 Tem uma coroa De louro Do lado Me parece Também Uma homenagem A ele Exatamente E aqui E aqui uma plaquinha Também Uma plaquinha Que parece Em ardósia Com Um Pequeno Medalhão Com a Face dele O perfil dele Em alto relevo E também Com a escrita Braile Provavelmente Com o nome dele Em braile E aqui Está escrito 4 de janeiro De 1809 A 6 de janeiro De 1852 O inventor Da escritura Dos Cegos Dos deficientes Visuais Da escrita Não é? O inventor Da escrita Escrito em francês Não é? Inventor De l'écriture Desavoglia Aí está Então Aguardem Eu vou Visitar A casa Onde ele Viveu Aqui em Paris E eu vou Descrever Ela Todinha Para vocês Está bom? Bom pessoal Eu espero Que vocês tenham Gostado De mais Esse vídeo Porque Esse lugar É sensacional Eu Simplesmente Adoro Esse lugar Não é a primeira Vez que eu venho Fazer vídeo aqui E nem vai ser A última Porque cada vez Que a gente Vem A gente Vê um detalhe Diferente Enfim É um lugar Que vale a pena Você vir até Mais Várias vezes Né? Bom Se você Conheceu Aqui Se você Deixa uma Mensagem O que você Achou Do Panteão Se você Não conhece Também Deixa uma Mensagem Do que você Achou Do nosso Vídeo Né? E Se inscreva No canal Ativem O sininho Deixem O like Muito importante Não é? Se tornem Membros É muita coisa Né? E compartilhem Também o vídeo Através De tudo isso Vocês vão Ajudando O canal A crescer Cada vez mais Eu faço A minha parte E vocês Fazem A de vocês Também Um forte Abraço E até o Próximo Vídeo Fui